Senadora Cátia Abreu já agora com a gente aqui também, Tulia Amâncio. Senadora, muito obrigada por participar com a gente. A senhora que também faz parte da equipe de transição da área da agricultura. Quero saber, inclusive, como é que estão esses trabalhos, porque a área da agricultura, a gente sabe que teve ali um estremecimento no momento de campanha do presidente eleito Lula, mas parece que mesmo empresários do agronegócio, que eram mais ligados a Bolsonaro, estão de braços abertos, eu não sei, mas, ou pelo menos, sentando com vocês e conversando, eu queria saber como é que estão essas conversas, se vocês realmente estão conseguindo andar e como é que está a transparência da negociação do atual governo, já que a Luísa Mercadante hoje deu uma entrevista há pouco tempo, né, Tulio, lá em Brasília, dizendo que para ele está faltando transparência do atual governo. Na área de vocês, agricultura, como é que está? Senadora, boa tarde para você. Boa tarde, Paula, boa tarde, Tulio. É um prazer estar aqui com vocês na Band News, no Jornal Tarde. Na verdade, eu concordo com o Mercadante no que diz respeito ao preparo do material. Os secretários nacionais do Ministério da Agricultura e o próprio ministro Marcos Montes não têm evitado de colaborar. participaram das nossas reuniões na sexta-feira ainda, participaram ontem, novamente, falando de outras áreas como a Conab, a Embrapa hoje. Então, eles têm participado. Mas nós esperávamos documentos mais precisos, já prontos, relatórios já organizados, e isso, infelizmente, não foi entregue. Mas, à medida que nós estamos solicitando, os secretários nacionais estão enviando. Então, isso demonstra que não houve uma preparação técnica, uma preparação planejada, vamos assim dizer, para essa transição. Mas gostaria de agradecer em público o que os secretários nacionais têm feito na tentativa de colaborar. Ainda vamos falar com a Secretaria Nacional da Pesca e com o presidente do INCRA e também com o Secretário Nacional de Floresta, porque nós estamos com o impasse da criação de um novo ministério, retomando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e nós temos resistências, não só por parte dos colaboradores do Ministério da Agricultura, mas, principalmente, das entidades de classe. Elas julgam que ter ido para o Ministério da Agricultura levou a um avanço dessas áreas, principalmente da pesca e também da área de floresta. E se nós devemos aplaudir um dos programas do Ministério da Agricultura nesses últimos quatro anos, é exatamente a questão do INCRA e a sua plataforma de tecnologia, que titulou 500 mil propriedades já no país e que foi elaborado não só pelo presidente do INCRA, mas também por Caio Paes Andrade, que hoje é o presidente da Petrobras, mas que tinha a função ali no Ministério do Planejamento de organizar essa plataforma que recomendaremos continuar utilizando essa plataforma que foi bem sucedida. Então, nós precisamos, é esse impasse que esse grupo de transição deverá enviar o presidente da República sobre essas três questões. Amanhã, ainda, nós falaremos com o GT do Desenvolvimento Agrário, que quer o novo Ministério. Então, nós vamos ouvi-los. Eles pediram essa reunião. Com relação à sua pergunta diretamente, que são as entidades de classe, todas praticamente, 99% delas participaram das nossas reuniões. Ontem foi uma maratona de reuniões. Nós recebemos todas as entidades que representam a área de grãos, depois a área animal e depois a área de energia. Então, com grandes colaborações, o setor está muito organizado, muito disposto a contribuir com o governo, porque ninguém torce contra. Todo mundo quer torcer a favor, porque se o governo for bem, o Brasil for bem, claro que o setor agropecuário também irá bem. Um dos pontos mais importantes aqui levantados pelas entidades, eu gostaria de registrar, foi a importância dos recursos para defesa agropecuária, que é a defesa sanitária, animal e vegetal, e o acordo União Europeia-Mercosul. Eu destacaria aqui, brevemente, esses dois pontos como dois pontos cruciais e unanimidade entre todas as entidades. Senadora, quem fala é Túlio Amâncio, eu falo aqui do CCBB. A senhora falou, tocou em pontos muito importantes, então eu vou dividir minha pergunta em dois pontos. Vamos lá, a senhora falou do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pode ser recriado. Pedro Uczai, que faz parte desse grupo de trabalho, deputado, ele deu como certo a recriação deste ministério, que hoje está incorporado ao Ministério da Agricultura. Durante a campanha, Lula também prometeu recriar o Ministério da Pesca, que foi para uma secretaria na gestão da Dilma, continuou assim com Temer e com Bolsonaro. Então, a pergunta um, o que a senhora acha de um ministério sair em três ministérios? A senhora acha que, de fato, é necessário, por exemplo, o desenvolvimento agrário que o Pedro Uczai disse que ele estaria mais voltado ao combate à fome? E a questão que a senhora falou do acordo de livre comércio com a União Europeia e com o Mercosul, principalmente com a União Europeia, a imagem, principalmente a ambiental do governo Bolsonaro, não está nada bem lá fora. Como garantir o desenvolvimento do agro e reconquistar a confiança nesse sentido de proteção ao meio ambiente, para a comunidade europeia e de outros países fora da Europa também, que levam isso muito a sério como um selo de garantia, de procedência, a fim de garantir um comércio, uma exportação dos nossos grãos, das nossas commodities? Túlio, são excelentes perguntas e questionamentos. Eu começo pelo Ministério, a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso é um compromisso de campanha do presidente Lula, e eu acredito que ele deverá cumprir esse compromisso. O que nós estamos falando aqui, na verdade, e que o GT do Agro pretende fazer uma recomendação, é do que irá para esse novo Ministério e o que ficará no mapa. Qual será, de fato, o papel a ser desempenhado por esse novo Ministério? A pesca não foi uma boa experiência, separar a pesca lá no governo Dilma, tanto que ela recuou no segundo mandato e nós trouxemos, eu já ministra, incorporamos a pesca no Ministério da Agricultura, porque não há justificativa. É uma atividade econômica extraordinária, como a pecuária de corte, como os suínos e aves, como caprinos e ovinos, a pesca pretende, os próprios representantes, os empresários da área estão com muita resistência e não querem sair do Ministério, porque evoluíram. A questão sanitária está dentro do Ministério, as relações internacionais dentro do Ministério, a política agrícola está dentro do Ministério, então fragilizaria retomar na ideia deles, a experiência própria na pele, eles acham que enfraqueceria essa grande atividade. Nós ainda não conseguimos compreender se talvez o compromisso tenha sido com a pesca artesanal, aquela pesca do rio, onde o empresário, o pescador, não é dono de nenhuma área, ele pesca no rio, que são de todos, nos lagos, nos lábios, inclusive, de usinas hidrelétricas, e também no mar. Eles carecem de fortes políticas públicas sociais. Agora, o Pronaf, o recurso público para financiá-los, está dentro do Ministério da Agricultura. Então, nós teremos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que terá uma direção social, e o Ministério da Assistência Social, que no passado fazia toda a compra direta dos pequenos agricultores, e isso foi feito um desmanche, e isso penalizou muito os pequenos agricultores, e o presidente Lula pretende retomar, fortalecimento da merenda escolar, alimentação da merenda escolar, a compra, a venda de balcão. Então, nós precisamos entender do que nós faremos com esse Ministério. Ele ficará encarregado apenas de ampliar a reforma agrária, comprar novas áreas, porque desapropriar a terra improdutiva, na verdade, eu vejo dificuldades, porque com o boom da agropecuária, do agronegócio no mundo inteiro, é difícil encontrar terra improdutiva hoje, mas nada impede que o governo tenha orçamento e que cumpre novas áreas para se propor a fazer a reforma agrária, que é totalmente legítimo. Com relação à questão ambiental, esse é o ponto crucial, esse é o ponto mais importante, não é só para a agricultura exportadora, é para toda a agricultura do país, os pequenos, os médios, os grandes, inclusive os exportadores, porque isso vai ter um efeito em cadeia. Nós não temos como separar o meu produto que vai exportar o meu produto que vai consumir no Brasil. Eu vou ter que estabelecer regras, procedimentos e certificações da minha produção inteira e depois eu resolvo se vai ser consumo interno ou se vai ser para exportação. Assim com a agricultura interna, média, pequena agricultura, como os exportadores, que também vendem para o mercado interno. Só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, de toda a pecuária produzida no país, nunca exportamos mais do que 25% apenas de tudo que nós produzimos de carne no Brasil. A grande quantidade é consumida aqui dentro. Muita gente pensa que é o contrário. E ainda assim, nós somos o maior exportador de carnes do mundo. Somos o segundo produtor, que é os Estados Unidos o primeiro, e nós somos o maior exportador. Então, nós temos que ter muita preocupação. Qual é o meu alento? Disse isso do primeiro para o segundo turno, num vídeo que gravei e deu certa repercussão, mas talvez pudesse até parecer para alguns oportunismos eleitorais. E eu vou reiterar o meu vídeo, que se Bolsonaro continuasse na presidência, entre tantos outros desfavorecimentos que teríamos, nessa questão ambiental do agro, seria um desastre. Porque nós não temos mais credibilidade na comunidade internacional com relação à questão ambiental. Nós somos tidos hoje no mundo, por este governo, de um país que não tem responsabilidade com o meio ambiente, e nem compromisso em combater o aquecimento do planeta. Então, como Lula, durante oito anos, Dilma, durante seis, e com a ajuda, quero ressaltar, dos produtores rurais do país, nós construímos uma imagem maravilhosa que foi destruída em quatro anos. Então, eu tenho convicção de que, com a retomada, as nossas lembranças são muito recentes lá fora também. ministra Isabela, ministra Marina Silva, são duas grandes lembranças do mundo, e que eu tenho certeza que tudo isso será resgatado rapidamente, e que nós poderemos, em breve, retomar o grande acordo União Europeia-Mercosul, para que nós possamos atingir uma grande meta, ousadíssima. Mas, hoje, nós representamos, de todo o comércio do agro no mundo, o Brasil representa 7%, os Estados Unidos, 10,5%. A nossa ousadia, a nossa pretensão é chegar a 10,5% também, junto com os Estados Unidos. Sem acordo comercial, dificilmente alcançaremos essa meta. Agora, senadora, como a senhora estava falando, a gente já está vendo, realmente, no início desse governo eleito, Marina Silva, a presença do presidente eleito Lula na COP27, e eles deixando muito claros aí a questão de que a preocupação com o meio ambiente muda a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Agora, nessas duas questões que o Túlio até levantou para você, imagino que, em todas elas, você vai ter uma certa resistência, senadora. Já está tendo na questão do desmembramento, do Ministério, e imagino que também aí, também com negociantes, com agronegócio, eu separei também, para falar internamente, quando eu falo de políticos, um Twitter que eu vou pedir para colocarem no ar, que foi postado hoje pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans em Bragança, que ele falou o seguinte, querem destruir o agro? Não, querem roubá-lo. Ele fez essa postagem no início da tarde, senadora. A senhora sabe do que a que ele se refere? Que denúncia que ele está falando? De que maneira a senhora gostaria de responder a ele? Não, infelizmente, eu não conheço o deputado e não sei a que partido ele pertence, se ele era da base de Bolsonaro ou se ele é da base do presidente Lula. Eu, sinceramente, infelizmente, não o conheço, é uma falha minha. Mas não entendo do que ele está falando. Eu apenas acho que destruir o agro era destruir a imagem ambiental do país, a imagem de um país responsável. Isso, sim, foi destruído nos próximos quatro anos e nós vamos ter que juntar todas as nossas forças, esquecer a eleição, juntar os eleitores do Brasil, juntar os brasileiros e mostrar para o mundo que nós somos grandes produtores, sustentáveis, temos tecnologia de ponta para usar no Brasil, vender lá fora, disseminar, ajudar, e que isso, para nós, não é problema. Então, não sei do que ele está se referindo, sinceramente. Ele é só para... A gente estava dando uma olhada aqui, ele é do PL mesmo, partido do presidente Bolsonaro, né, Túlio? Talvez ele esteja se referindo a essa divisão. Talvez seja essa a divisão. Cada governo é um governo e tem os seus ideais e fizeram os seus compromissos de campanha. Compromissos de campanha não podem ficar ao vento, jogados ao vento e ao léu. Se Lula ganhou com esses compromissos, ele precisa, claro, que cumpri-los. Agora, debater, discutir, ajustar, isso não tem nenhuma vergonha nisso e nenhum retrocesso. Ao contrário, nós podemos dar um passo atrás para dar dois à frente. Então, com relação à pesca, nós temos que dividir do que estamos falando. Se nós estamos falando dos pescadores artesanais que registram que também são comerciais porque vendem nas suas cidades de origem, ou se nós estamos falando daquicultura e pesca, daquela que produz para o grande consumo interno. Nós não somos exportadores significativos de peixe. Ao contrário, nós somos com 12% da água doce, com 8 km de mar, nós importamos peixe da Ásia. E isso é um absurdo, e isso não pode continuar. A pesca vem crescendo bastante nesses últimos anos. São cinco anos, seis anos que a pesca já está no Ministério da Agricultura. não foi ação do Bolsonaro, foi uma ação da Dilma e que Temer manteve e que Bolsonaro manteve. O INCRA, nós temos que discutir, como eu disse agora há pouco, a plataforma do INCRA de identificação de áreas é uma preciosidade que o Ministério da Agricultura não pode abrir mão. O novo reforma agrária, isso, claro, poderá e deverá, o presidente Lula deve ter esse compromisso de fazer reforma agrária de forma legal, como ele tem reiterado às vezes falado, de forma harmônica, sem conturbar o agronegócio brasileiro. Agora, é unanimidade também na iniciativa privada, em todas as entidades, uma preocupação com as invasões de terra. Eu não posso deixar de registrar isso para ser correta com os nossos telespectadores e também com essas entidades. Não significa que o presidente Lula, ele já disse isso várias vezes também, vai estimular a invasão de terras? Não, nós podemos ter alguns movimentos que apoiaram o Lula que poderão se sentir talvez no direito ou na vantagem de retomar invasões. A reintegração de posse, que é um clamor em todo o setor, a reintegração de posse ela é sempre feita pelos governadores dos estados e suas polícias militares, com exceção de terra indígena. Se terra indígena for invadida, só o exército brasileiro pode fazer reintegração de posse. No Mato Grosso do Sul, tem 146 áreas de produtores rurais ou não, tem aí a polêmica, mas que são invadidas por índios e que também no governo Bolsonaro, que poderia ter feito a reintegração de posse com o exército, não foi feito. Então, o tema é tão complexo, tão delicado, que o Bolsonaro, que sempre se diz contra as invasões a favor da reintegração de posse, que também eu sou, também não conseguiu reintegrar posse de 146 áreas apenas no Mato Grosso do Sul em quatro anos. Então, esse não é um problema delicado apenas para o governo do presidente Lula. Também foi para Bolsonaro. Senadora, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu e Túlio Amâncio, vou ter que interromper, Túlio, porque a gente já super passou do horário. A gente ficaria aqui, viu, senadora? Eu e Túlio, a gente sempre tem pergunta para fazer, a gente ficaria uma hora, mas a gente tem os compromissos do jornal, compromissos comerciais, sabe como é que é. Mas quero agradecer muito à senadora por ter participado aqui com a gente. Já fica o aviso, inclusive, eu e Túlio Amâncio sempre aqui nesse horário estamos abrindo essas portas aí para vocês conversarem com a gente para tirarem nossas dúvidas, que muitas vezes são dúvidas aí dos telespectadores e para a gente também ficar sabendo o que acontece na política do país pelo lado de vocês. Obrigada, senadora, até a próxima. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado. Obrigada, Túlio, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.